A Academia de Hollywood revelou os indicados ao Oscar 2023. A informação é do repórter Vitor Moraes. A Academia de Hollywood anunciou nesta terça-feira os indicados ao Oscar 2023. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, filme sobre uma imigrante chinesa recebeu 11 indicações e lidera a disputa. Nada de Novo no Front, filme alemão sobre a Primeira Guerra Mundial e os benches de Eineshiering, sobre o fim da amizade entre dois irlandeses dos anos 20, tiveram nove indicações cada. Outros filmes entre os campeões de indicação são Elvis, os Fablements, TAR, Top Gun, Maverick, Pantera Negra e Avatar, O Caminho da Água. Miriam Spritzer, repórter de entretenimento e votante do Globo de Ouro, diz que a surpresa ficou com o Nada Depois do Front, que não tem aparecido em outras indicações internacionais. Então a gente está vendo que a Academia realmente gostou muito desse filme alemão, que a propósito tem um produtor brasileiro, então a gente está representado aí na categoria de melhor filme e na categoria de melhor filme de língua estrangeira e outras categorias técnicas também. Então esse foi um filme que me surpreendeu bastante as indicações, porque foram em várias categorias que ele ainda não tinha aparecido. Dois filmes brasileiros estavam na lista dos pré-indicados ao Oscar, o Documentário Território e o Curta Sideral, mas os dois acabaram ficando de fora da lista final. A América do Sul vai ser representada na categoria com o filme Argentina 1985. Para Miriam Spritzer, o Brasil é respeitado lá fora, os atores brasileiros são respeitados, mas é um dos últimos países a selecionar o filme para a corrida para o Oscar. Então a gente já começa atrasado nessa corrida. Enquanto a Coreia estava lá, a Coreia do Sul estava promovendo o Decision to Leave, desde o início lá de maio, quando o filme foi apresentado em Cannes, a gente foi decidir qual é o nosso filme em novembro. Cada estúdio, cada filme, cada país tem que convencer o maior número de pessoas votantes para assistir o seu filme e para então votar nesse filme. É muito difícil ser indicado, as pessoas comentam muito, ah, esse filme foi esnobado, aquele filme, aquele ator foi esnobado. Não é assim, porque em 500 possibilidades, os votantes só podem votar em cinco categorias, em cinco pessoas por categoria ou em cinco filmes por categoria. Então quando a gente chega nessa lista, já na pré-lista, já é uma vitória. A cerimônia de entrega dos prêmios está marcada para o dia 12 de março.